Vou apertar o espaço, ó, espaço, tá salvando, tá salvando, vai salvar E aí galera, beleza, Dinata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E hoje galera, mais um vídeo pra vocês de curiosidades Voltando aqui novamente na última missão do jogo, aquela que você escolhe matar o Michael Que não é a opção mais correta aí, mas como a gente faz testes aqui nesse canal Hoje vamos escolher matá-lo, certo? Mas eu não sei se vocês já fizeram essa missão Lá no finalzinho dessa missão, existe duas opções Duas opções, quando o Michael tá lá pendurado e tal A primeira é você soltar ele, certo? E a segunda é você salvar ele What? Ou seja, você pode matar ele ou salvar E o que a gente vai fazer galera? Nós vamos escolher a opção salvar o Michael Mas vamos deixar ela para a segunda opção Como assim? A primeira tentativa, nós não vamos fazer nada Para saber o que vai acontecer E depois a gente volta Optando por salvá-lo, beleza? Então, bora lá Vamos dar continuidade à missão aqui Para ver como que vai se sair, beleza? Então, bora lá Muito bem galera, ó Estamos próximos aqui a derrubar o Michael Caraca, meu boneco tá correndo muito, velho Eu instalei o mod do Homem-Aranha Eu esqueci de desinstalar É tanto mod Você não tem noção do tanto mod que tem aqui no meu jogo, velho Eu tenho que fazer uma limpeza aí Porque senão fica travando depois Bom galera, se você tiver alguma ideia Em alguma outra missão Comenta aqui embaixo Ou se não, vai lá no Discord E comenta lá Porque você me ajuda demais aí Nos próximos vídeos Eu tenho... Faz um tempinho que eu não olho lá Se eu tenho alguma ideia legal no Discord Mas sempre quando eu posso Eu tô olhando Eu já fiz vários vídeos Com ideia de vocês, moleque Então Seguinte Calma que você tá meio rápido aqui Parece que a sensibilidade tá absurda Mas não é Bora lá Ué, 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 ué Subi por outro lado, velho Eu tô falando Eu tô com... Como é que é? Eu tô com... O mod do Homem-Aranha, velho Tá difícil Aí, aí Subiu Subiu a escada Tá subindo Pelo meio, cara Seria legal se eu soltasse a teia do Aranha, né Pra salvar ele Ia ser muito da hora Vamos lá, hein Tomei o tiro na perna, né Boa É isso aí Ah, essa morte aqui Sinceramente ficou zoada Na minha opinião Acho que ficou meio estranho A do... Do Trevor é mais legal Essa aqui eu não gostei muito não Meio sem noção, tá ligado? Se ela vai pra uma torre Sobe numa torre do nada E vai, lascou aí Comprei o voo Oh, não tem headset, ô... Michael Não ouviu ele correr low Caraca, moleque Ó Vamos lá Sacanagem, né Mas depois de tudo que você passa no jogo Escolha isso Lembrando Que a primeira A primeira vez que a gente vai fazer aqui Eu não vou escolher opção nenhuma Mas vocês vão ver Que existe duas opções E depois a gente volta Pra escolher a segunda Que é salvar o Michael Certo? Ah lá Ele empurra E segura Nada a ver Aí Eu só Ó Você vê aqui, ó Direito para sal... Para soltar o Michael E espaço para salvar o Michael Então o jogo ele te dá a opção De você salvar o Michael, mano Que loucura Não vou fazer nada Não vou fazer nada Vou te levar comigo Não Tô conseguindo ler, véi Muito bem Ele soltou Independente de eu escolher as duas opções Vamos lá ver a segunda Agora é a hora da verdade Vamos saber aí O que que acontece Se a gente escolher salvar o Michael, mano Eu já acho desnecessário pra cacete Essa morte aí Ela ficou estranha essa missão Beleza, vamos lá Vamos dar play aqui Então beleza, galera Vou apertar o espaço Vou apertar o espaço Ó, espaço Tá salvando Tá salvando Vai salvar Não tem lógica isso, véi O Franklin ficou com o narizão como? Não tem lógica Tipo Ele se mata, cara Simples Você pode matá-lo Certo? E quando você tenta salvar Ele se mata Tipo É parecido com o que acontece Com a missão do Trevor, né? O Franklin é pra atirar Se o Franklin não atirar Se o Franklin atirar Beleza Vai acontecer tudo lá E tal Se você não atirar O Michael atira E é meio que uma cutscenezinha secreta O GTA tem umas cutscenesinhas secretas Se você não sabe Eu já fiz vídeo mostrando Essas cutscenes secretas E é basicamente o que acontece Tipo Você tenta salvar ele Acontece meio que uma cutscenezinha secreta E uma coisa aqui, ó Só pra gente finalizar esse vídeo Tá vendo aqui o Franklin? Aqui, ó Se você vir aqui, ó Onde tá o Michael? Olha onde tá o Michael, moleque Ele fica aqui, galera Vivaço, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo controlar ele aqui Ele fica vivaço aqui, ó Pior que não dá nem pra Nem pra controlá-lo, velho Também já fiz vídeo mostrando isso aqui, galera Se você não to com o mod do Homem-Aranha Meu Deus Olha aí o Michael aí, ó Você acha que ele morre, ó? Morre nada, mano Tudo Dá uma ação, ó Vivaço da Silva Vamos enviar ele aí pra algum lugar aqui Será que dá? Não, na verdade eu tô com ele, né? Ah, vai acabar a missão Bom Então, meio que gera uma cutscenezinha secreta E infelizmente, mesmo você optando em salvá-lo Ele acaba se matando O Michael se mata Galera, comenta aqui embaixo se você já fez isso Já escolheu a sua opção De fazer isso aqui Tentar salvar ele É bem legal, às vezes, quando eu faço uns vídeos Tem uma galera que comenta E fala que tentou fazer a parada E é isso aí Ó, carreguei lá na garagem É, mas isso aqui vai ficar aqui Pessoal, é só um recadinho Pra gente finalizar esse vídeo aqui Bom, se você não me segue nas redes sociais Segue lá, beleza? Tá tudo aí na descrição O meu Instagram Tá aí na descrição Me segue lá Bom, eu falei Mostrei até em vídeo A respeito do meu novo PC Que ele já foi montado Eu até Postei um videozinho lá Dei alguns spoilers Spoilers desse novo PC Eu vou fazer um vídeo em breve Porque essa semana agora Segunda, terça Talvez na segunda, na terça Vai chegar a minha A placa de vídeo Eu vou trazer o unboxing Da placa de vídeo primeiro E depois eu vou instalar ela E mostrar meu novo PC Pra vocês Segue lá Sempre tô postando algumas coisas lá Eu não sou muito ativo em rede social Fica bem claro disso E também tem o meu Twitter O Twitter Infelizmente também Não tá tão movimentado assim Mas sempre quando eu posso Tô lá Comentando e conversando com vocês Beleza? Então tá tudo na descrição A rede social O Twitter é o que eu mais uso Eu usei um tempo o Facebook Mas confesso pra vocês Que ele tá mais abandonado Que todo qualquer outra coisa Mas tá tudo na descrição Beleza? O Discord também Pra você ir lá e dar a sua dica Sua sugestão E é isso aí galera Muito obrigado A todos vocês que assistiram Tô muito feliz E é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E se gostou Não esquece de deixar seu like Seu favorito Comentar nesse vídeo E compartilhar com os amiguinhos E a nós Tamo junto Valeu Fui Tchau